Esse é o complemento da aula 3, em que nós vamos mostrar o mesmo exemplo que foi apresentado agora no programa F2, para ilustrar melhor os procedimentos do método das forças. O que está sendo mostrado é o modelo estrutural dessa viga contínua, agora com valores numéricos. Nós temos essa carga uniformemente distribuída no primeiro vão, é de 15 km por metro, e os vãos todos têm comprimento de 4 metros. A viga é contínua, porque ela é uma elástica contínua, uma configuração deformada contínua, entre os valores numéricos, o parâmetro de material de sessão transversal, são esses que foram usados. O modo de elasticidade é, da hora de 10 à oitava de quilômetro por metro quadrado, e a sessão transversal de toda a viga tem uma área de 10 a menos 2 metro quadrado, valor pequeno quando a gente usa unidades de metro quadrado para a área, e momento de inércia, tem unidade de distância a quarta potência, então aqui nós estamos usando 10 a menos 3 no valor pequeno. Nesse caso, nós temos então a rigidez, a flexão, é o produto do E vezes Ui é igual a 10 a 15 milímetros por metro quadrado. Nesse modelo, nós estamos desprezando deformações por cisalhamento, então nós não estamos fornecendo nem o coeficiente porção do material, que seria necessário se nós considerássemos esse tipo de deformação, nem nós estamos considerando a área efetiva para cisalhamento da sessão transversal, que seria necessário se nós considerássemos deformação por cisalhamento. Eu vou criar esse modelo do F-Tool, e a gente vai, de uma certa maneira, repetir os passos que foram feitos no quadro com o F-Tool. Nós temos a tela do F-Tool, eu vou dar uma explicação muito sucinta aqui sobre o uso do F-Tool. Primeiramente, eu vou colocar aqui um grid para que nós possamos criar a geometria da viga. O grid, eu ligo e desligo aqui, e tenho esses pontinhos. Essa cruzinha aqui é a origem do sistema de coordenadas, é o ponto 00. Eu também liguei, acionei aqui essa opção de snap, que vai fazer com que o cursor do mouse seja atraído para os pontos do grid. Então, eu vou criar aqui uma barra, lá em cima na janela de mensagem, tem escrito aqui o comprimento da barra, mas também nós temos embaixo a coordenada aqui do nó sendo indicado, do ponto do cursor do mouse naquele momento. Então, eu vou criar aqui três barras. No F-Tool, a gente cria sempre uma linha com dois cliques do mouse, um clique para o primeiro ponto da linha, o primeiro ponto da barra, e o segundo ponto para lá. Isso é feito para que a gente possa, por exemplo, fazer um zoom enquanto a gente está editando. Em muitos programas, tem a criação de linha em que você clica o botão do mouse, arrasta o mouse e solta no segundo ponto. Isso tem umas certas dificuldades de interação com isso, por isso que o F-Tool usa dessa maneira. Então, eu criei aqui agora uma viga com três vãos, eu vou enquadrar ela aqui e eu vou colocar aqui o material e a seção transversal. Só que eu vou adotar unidades aqui de quilômetro em metro. Então, existe uma opção aqui no F-Tool, que é de unidades de formatação numérica, em que eu escolho, por exemplo, eu tenho um sistema internacional, tem todas as unidades em quilômetro e a unidade americana. Eu vou escolher essa opção e aqui do lado eu posso configurar também o número de casas decimais. Por exemplo, eu posso colocar aqui somente uma casa decimal para comprimento, eu posso colocar nenhuma casa decimal para comprimento, eu posso colocar nenhuma casa decimal para carga uniformemente distribuída. Enfim, eu tenho uma certa configuração aqui que a gente pode fazer no F-Tool. Esse diálogo é um diálogo que a gente não usa muito, a gente faz inclusive pode salvar isso com propriedade do usuário. Eu vou seguir aqui esses botões, assim, o F-Tool tem, esses primeiros botões aqui são das propriedades físicas do modelo estrutural. Então, eu tenho material, que é esse primeiro, eu tenho seção transversal e vocês veem que a área lateral aqui do F-Tool é reutilizada para isso. Então, é como se fossem abas e eu vou selecionando aqui. Então, eu tenho material, seção transversal, apoio, rótulos, restrições e deformações. No caso, eu vou criar um material. No F-Tool a gente precisa sempre criar um atributo e associar esse atributo a um elemento estrutural. No caso, o material que nós vamos criar é um material homogêneo, genérico e ele já vem até com esse valor default de propriedade que é o modo da cidade de 10 a 8 km por metro quadrado. E eu vou atribuir esse material a todas as barras que estão selecionadas. Quando nós criamos uma barra, ela fica com essa cor vermelha porque ela está selecionada. Se eu clicar fora da barra, ela fica na perda com a cor vermelha e não está selecionada. Se eu clicar em uma barra, ela está selecionada. Se eu quiser selecionar mais do que uma barra, eu aperto a tecla Shift e seleciono. Ou então, eu posso fazer esse fence aqui, esse retângulo em volta dela e selecionei todo. Então, o F-Tool sempre é assim, eu crio uma propriedade e depois eu atribuo. E o botão é sempre esse botão aqui. Na hora que eu atribuir, então agora todas as minhas barras têm esse material. Se eu clicar com o botão da direita do mouse em uma barra, eu vou ter aqui os atributos associados a esse elemento que eu atribuí. Você vê que nós colocamos só material associado e não tem a da seção. Eu vou criar também, então, uma seção transversal e a área lateral aqui também é utilizada para visualizar esses atributos. Eu vou criar uma seção transversal e o botão de criar é sempre esse botão aqui. E a seção transversal que eu vou já entrar com as propriedades integrais e a seção genérica aqui. E eu vou dar um nome em qualquer seção, eu preciso de dar um nome porque fica numa lista. Essa lista inicialmente é vazia, mas depois eu crio. E essa seção a gente vai ter aquelas propriedades, valores que eu mencionei. Eu não vou atribuir aqui nenhum valor para... Eu vou atribuir esse valor de área efetiva de saneamento igual à área da seção transversal, mas ela não é usada como foi observado. E aqui são os outros parâmetros. Eu não estou fornecendo a altura nem a posição do centro de gravidade, mas só para não ficar com valor nulo, isso pode ficar nulo nesse caso. No caso, porque a gente tem temperatura aplicada, a gente precisa desses valores aqui, que é a altura da seção transversal e a posição do centro de gravidade. Isso vai ser explicado mais tarde. Eu estou colocando aqui só para completar os dados. O F2, eu clicando em uma barra, eu seleciono e eu vejo que aqui o botão de aplicar, ele fica ativo se eu tiver uma barra selecionada. Ele fica desativado aqui se eu não tiver nenhuma barra selecionada. Então, o material e seção transversal ficam associados a membros, a barra. Se eu clicar, o botão fica ativo. Eu tenho uma outra opção em algumas propriedades em que eu posso aplicar essa propriedade para todas as barras. É o que eu vou fazer aqui e não precisa nem estar selecionado. Então, se eu clicar com o botão da direita em qualquer uma das barras, agora eu vejo que existe, então, material e seção transversal associada. É o que eu preciso. Eu vou também agora aplicar as condições de suporte. As condições de suporte têm um comportamento diferente. No F2, eles não criam uma lista de condições de suporte. É um pouco mais simples e direto. A gente cria apoios fixando os deslocamentos e rotações. No caso, o apoio que nós temos aqui do nó da esquerda, ele é um apoio do segundo gênero, um apoio que fixa deslocamento transversal e deslocamento vertical. Então, eu especifico isso selecionando essas opções de fixado, deslocamento horizontal X e vertical Y. Implicitamente, o F2 tem um eixo horizontal X e um eixo vertical Y. E eu vejo que o botão de atribuir não está selecionado porque não tem nenhum nó selecionado. Então, eu clico no nó, ele fica com a cor vermelha, e aí o botão fica ativado. Aí eu aplico, o F2 foi feito para desenhar estruturas, eu estou criando um modelo estrutural, então ele sabe desenhar essa condição de suporte aqui. Os outros, nós, eu vou selecioná-los com a opção chip, estão os três botões, mas eles não têm esse deslocamento fixado na direção horizontal X, ele tem deslocamento livre, e eu tenho, então, se eu aplicar, eu tenho aqui esse apoio do primeiro gênero aqui nesse caso. E eu vou também, eu não preciso mais nenhuma propriedade física nesse exemplo, eu tenho três barras, eu tenho materiais, eu não tenho rótulo, eu não tenho uma restrição à deformação. Eu só vou fazer uma edição aqui auxiliar, aí eu posso mexer com o mouse também, com essa área de visualização, vocês estão vendo que aqui em cima são atributos físicos, depois eu tenho atributos de carga, de carregamento, eu tenho aqui a minha edição, do lado lateral, e aqui eu tenho um menu de visualização, eu posso, então, zoom mais, zoom menos, mexer, eu também posso usar o cursor, a rodinha central do mouse para fazer esse zoom, e eu também posso pegar o botão do mouse do meio, apertar e mover, eu não estou mexendo na estrutura, eu estou mexendo só na visualização do modelo. E uma outra edição interessante, para a gente verificar, citar, nós colocamos corretamente a geometria do modelo, são as linhas de corte, então, eu seleciono aqui as linhas de corte, e eu posso indicar aqui, selecionando com três cliques do mouse, o primeiro clique no primeiro ponto, o segundo clique no segundo ponto, e aqui a distância, eu posso mover essa linha para cima e para baixo, então, essa linha é uma linha auxiliar, ela não pertence ao modelo, é só uma decoração, vamos dizer assim, para a imagem, mas isso é interessante, porque a gente tem como visualizar o modelo. Eu vou até desligar o grid, porque não há necessidade da gente ter o grid ligado, e já entrei com a geometria, e também eu estou achando, muitas vezes, esse número é muito pequeno, porque o modelo pode ser maior e realmente o número grande vai ficar, mas nesse caso aqui, eu vou colocar um tamanho médio, então, eu tenho aqui várias opções, um deles é, eu posso mudar o tamanho de suporte, tamanho de carga, e tamanho de texto aqui, então, eu vou botar o tamanho de texto médio, só para ficar um pouquinho maior, e aqui eu tenho o meu modelo. Eu vi, então, atributos físicos, eu vou ver só um atributo de carga, que eu não tenho carga concentrada, que seria essa opção, eu não tenho carga momento na extremidade de barra, mas nesse caso aqui, a gente já vai ter já já, e eu não tenho, eu tenho a carga uniforme distribuída. Então, de novo, nós temos que criar uma carga para poder atribuir o carregamento ao primeiro vão. Vou dar o nome dessa carga de Q, o nome qualquer, eu preciso só ter esse nome, porque eu crio uma lista dessas cargas, eu podia ter N cargas, nesse caso, eu vou colocar a minha carga na direção global, porque é direção Y, nesse caso não faz a menor diferença, porque as barras são horizontais, e o F2 tem uma convenção de sinais para cargas. O sinal é positivo quando é na direção do eixo global, nesse caso, que é uma carga global. Então, a minha carga é vertical para baixo, então ela é contrária ao eixo Y, então eu vou colocar esse valor, menos 15, que a unidade a gente já tinha escolhido, então menos 15, e isso, por enquanto, não fez nada. Eu tenho que atribuir essa propriedade, esse carregamento a alguma barra, no caso, é a barra do primeiro vão. Então, na hora que eu selecionei a barra, esse botão ficou, ele estava desativado aqui, e se eu selecionei, ele ficou ativado, e aí vai lá. Então, o que nós fizemos agora foi a criação do modelo. Eu vou salvar isso com um nome, que vai ser, então, vamos chamar de original. Eu não preciso nem digitar a extensão, o F2 cria um arquivo com a extensão FTL, e que vai, então, ser utilizado para que a gente possa recuperar esse modelo novamente. Nós vamos mostrar, através desse exemplo da viva contínua, os procedimentos do método das forças, mas agora, através do F2. Só relembrando alguns aspectos importantes do método das forças. No método das forças, nós fazemos a solução da viva hiperestática. A solução dela é feita através da superposição de soluções isostáticas, de casos básicos isostáticas. Então, nós criamos um sistema principal, que é uma estrutura auxiliar, que é utilizado nessa superposição de casos básicos do método das forças. Esse é um modelo isostático obtido, a partir do modelo hiperestático original, pela eliminação de vínculos. E isso elimina condições de compatibilidade da estrutura original. O que nós temos que fazer, no final, é que nós vamos reestabelecer essas condições de compatibilidade. Exatamente. Esse é o procedimento do método das forças, como foi explicado. Nós estamos só mostrando isso usando o F2, para ilustrar melhor esse procedimento. Nessa superposição, então, essas condições são reestabelecidas. E a questão toda do F2 é a questão que a escolha do sistema principal é arbitragem. Nós temos que tomar cuidado só para não criar um modelo instável. E, nesse exemplo que nós estamos fazendo, nós vamos utilizar, então, dois tipos de eliminação de vínculos. Nós vamos eliminar vínculos externos, de restrições de apoio, e nós vamos utilizar, retirar vínculos internos de continuidade. No caso, nós vamos retirar apoios que são vínculos externos, que são restrições aos deslocamentos verticais dos apoios interiores da viva contínua. Quando eu retiro um apoio, a incógnita, como foi explicado, é o hiperestático, que é o esforço associado ao vínculo eliminado. No caso, são as reações dos apoios eliminados, que são aqui dados o nome X1 e X2. São as incógnitas do método de esforço. Essa escolha do sistema principal, em que a gente escolheu, eliminar as restrições aos deslocamentos verticais dos apoios interiores da viva contínua. A outra opção é a opção em que a gente está eliminando uma continuidade de rotação da elástica. nos pontos dos apoios interiores. Então, aqui eu tenho, eu introduzi rótulos, de fato, para retirar essa descontinuidade. E os hiperestáticos, quando nós temos, então, uma eliminação de uma continuidade interna, os hiperestáticos são esforços internos. No caso, eliminei uma continuidade de rotação, o esforço interno é um momento fletor, como a gente viu. Vamos mostrar a criação desses dois, essas duas soluções, utilizando essas duas opções de sistema principal. A primeira opção A é a de cima, em que elimina-se os apoios interiores. E a opção B é a introdução de rótulos. Vou fazer isso agora no F2. Então, aqui no F2, nós vamos criar a opção A de sistema principal. Eu já vou criar logo o caso 0 dessa opção, porque o carregamento já está aqui. E, então, como é que nós criamos o caso 0 da opção A do sistema principal? É simplesmente eliminando os vínculos interiores. Eu vou selecionar os dois nós e vou no menu de apoio. E o que eu tenho é que eu retiro o impedimento ao deslocamento vertical Y. Aí eu aplico. Eu poderia ter selecionado isso aqui para remover o suporte, daria o mesmo, mas eu retirando aqui, aplicando esse apoio livre, 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 eu estou retirando, de fato. Então, o que eu tenho aqui é o meu caso 0 da opção A da escolha do sistema principal. Eu vou salvar isso com um nome, com outro arquivo com nome, mas não haveria necessidade aqui, é só para a gente quiser resgatar, depois ter. Então, SPA, caso ZA, é isso que eu vou fazer aqui na minha solução. O F-Tool, na versão básica dele, cada arquivo tem apenas um caso de carregamento. Na opção avançada, eu posso ter vários casos de carregamento, com combinações de carga, mas não é isso que nós queremos agora. Nós queremos entender o método das forças. Então, o que é que acontece com o método, com a solução aqui? Se eu for desenhar aqui a configuração deformada desse modelo, eu vou aqui até ampliar o modelo, eu vou desenhar a configuração deformada do modelo, e eu posso também colocar aqui uma opção para ver os deslocamentos verticais nos pontos. Então, o que eu tenho, eu posso também, para não ficar assim, eu tenho os valores dos deslocamentos nos nós, e aqui a unidade disso é a unidade do método que nós estamos usando. Então, esses valores de dy são os termos de carga, são exatamente os deslocamentos que aparecem nas direções dos vínculos rompidos. como eu eliminei um vínculo que impede o deslocamento vertical, o termo de carga, do caso zero, é esse deslocamento vertical do ponto do apoio eliminado. Isso aqui é o delta 1,0, que é esse valor que está aqui, isso aqui é o delta 2,0, que é esse valor que está aqui, são valores pequenos, de uma certa maneira. A configuração deformada tem um fator de escala ampliado, se eu colocar esse fator 1, você praticamente não vê a elástica, e é isso mesmo, ela tem que ser. E eu posso também mudar essa escala com esse potenciômetrozinho aqui, ou eu posso simplesmente colocar aqui a escala que eu quiser, 150. O que é esse 150? Eu estou multiplicando o valor do deslocamento por 150 para ele ficar na escala, para eu desenhar junto com a escala da geometria do modelo, senão eu não enxergaria. Então, é um exagero na deformação aqui, mas isso é um subterfúgio que é sempre utilizado. Eu não estou aqui, eu poderia ver para cada caso outras respostas, tipo diagrama de momento de fletor e assim por diante, mas não é o caso agora. Agora, nós estamos só entendendo essa questão de como se cria os sistemas principais no F2 e quais os resultados que nós obtemos aqui do F2. Eu vou, vamos seguir então na solução, criando os outros casos em seguida. O que nós calculamos agora no F2, então está sendo só lembrado aqui, indicado, esse aqui é o Δ1, e esse aqui é o Δ2, os dois termos de carga, que são os deslocamentos verticais nas direções dos apoios eliminados. Eu tenho aqui também o valor das reações de apoio em forma literal, ou seja, em função de Q e L, esse valor numérico lá o F2 está obtendo. Lembrando que nós estamos aqui eliminando vínculos externos. Então, quando nós retiramos vínculos externos, os termos de carga têm essa interpretação física, que é o deslocamento, no caso, vertical absoluto do ponto de apoio eliminado, na direção de X1 e na direção de X2. Então, se é o Δ1, 0, Δ2, 0. Então, esse é o nosso, é isso que a gente calculou no F2. O que o F2 está mostrando, ele calcula esses valores, mas quando nós fazemos uma resolução manual, nós vamos ter que calcular esses valores. e isso nós vamos fazer uma aula seguinte, em que nós vamos ver a determinação desses termos de carga e também dos coeficientes de flexibilidade dos outros casos, e isso é feito pelo princípio das forças virtuais. O passo seguinte na solução do método das forças para essa opção dos termos principais é criar o caso 1. O caso 1 é o caso em que nós vamos ter a influência do hiperestático X1. Então, nós utilizamos aquele mecanismo em que a gente aplica um valor unitário do hiperestático e colocamos em evidência. No F2 a gente aplica o caso 1 unitário. Então, eu vou aqui criar esse caso. Eu tenho que retirar a carga, porque a solicitação externa, o carregamento, não é utilizada, só é utilizada no caso 0. Nos demais casos não tem carregamento. Então, eu venho aqui no menu e retiro. Eu posso retirar aplicando nada, que era uma opção antiga do F2, ou eu posso, tem a opção agora de remover a carga, eu removo a carga. E eu vou criar, então, uma força vertical unitária, que então eu tenho um menu de força nodal. No caso, eu vou criar uma força que tem esse, que tem um nome, é X1 unitário, só para ficar aqui na tela. Eu termino isso dando o return aqui do enter aqui do teclado. O F2, então, ele está com... Eu vou colocar aqui uma força vertical unitária, para cima. Estamos admitindo que o hiperestático tem o valor para cima. E eu vou criar aqui essa... Eu já criei essa carga, ela está lá, uma força de 1 kN, a força horizontal é nula, o momento é nulo, e eu aplico isso naquele nó. Está lá, o F2 desenha. Eu vou só salvar isso aqui, também se nós quisermos resgatar isso depois. O meu nome aqui, caso 1, mas é o caso 1 unitário. Eu não estou... O caso 1 mesmo é o caso em que tem o hiperestático com o valor final dele. Mas, no caso, a gente cria aqui o caso unitário. E o que é que nós vamos determinar deste caso? Eu vou determinar, eu vou ver a configuração deformada, vou ver aqui, eu vou desenhar essa elástica. E o que eu estou vendo aqui são os valores do coeficiente de flexibilidade do caso 1. Então, estes valores aqui indicados. Então, este aqui, este valor máximo aqui está indicado, porque o F2 desenha sempre o valor máximo lá. E nós em cada... em uma barra. E eu tenho aqui o valor do coeficiente de flexibilidade K delta 1, 1 e o coeficiente de flexibilidade delta 2, 1. Lembrando que, no caso 1, o índice J, o coeficiente de flexibilidade é J igual a 1 e o primeiro índice, o índice I, é na direção de qual hiperestático? Na direção de X1 é o delta 1, na direção de X2 é o delta 2, 1. Eu também poderia obter aqui o diagrama de momento deste caso. A gente não vai usar isso neste caso mais. Aqui eu tenho esta opção. Eu vou... O que nós vamos fazer, então, é só para resumir o que nós estamos obtendo do caso 1. O que nós acabamos de calcular no F2, então foram os coeficientes de flexibilidade do caso 1. Aqui nós estamos indicando a interpretação física desses coeficientes de flexibilidade, são os deslocamentos verticais nos pontos dos apoios eliminados, nesta opção do sistema principal. Aí nós aplicamos um valor unitário do pré-estático. É isso... Mas o caso 1 é tudo. O caso 1 envolve o valor final do hiperestático X1, que é a incógnita, que nós não sabemos ainda. Aqui eu tenho uma força aplicada, tenho as reações de apoio para essa força unitária e a elástica, essa tracejada aqui, é indicada. E aqui estão indicados os coeficientes de flexibilidade delta 1, 1 e delta 2, 1 do caso 1. Esses coeficientes, por estarmos eliminando os vínculos externos, eles têm essa interpretação física. Nós eliminamos o impedimento do deslocamento vertical, o impedimento externo de apoio. Então, os deslocamentos, os coeficientes de flexibilidade têm essa interpretação física. São deslocamentos verticais absolutos, porque foi um vínculo externo eliminado, os pontos dos apoios eliminados. Então, delta 1, o deslocamento vertical absoluto no ponto de apoio eliminado associado a x1, é provocado por x1 igual a 1, no caso 1. Por definição, os coeficientes de flexibilidade são provocados por valores unitários dos hiperestáticos. Delta 2, 1, a mesma coisa para o deslocamento na direção, no ponto do x2. os dois índices j do caso 1 são 1. Isso é o que nós calculamos no caso 1. O passo seguinte na metodologia de análise, pelo menos das forças, é a criação do caso 2, em que nós vamos levar em conta o efeito do hiperestático x2. Eu tenho aqui o caso 1, eu vou retirar esta carga, eu vou aplicar aqui a opção de remover essa carga, eu vou... poderia aplicar a mesma carga unitária nesse nó, mas eu vou, uma questão de consistência só, eu vou criar mais uma carga. Então, eu vou criar a carga x2 unitária, é o hiperestático x2 com valor unitário. E é a mesma coisa, é uma carga com valor unitário, e eu vou aplicar no nó que está selecionado. E aqui eu tenho, então, eu vou salvar isso com o nome correspondente, é o caso 2 unitário do sistema principal A, e o que nós temos é o coeficiente de flexibilidade do caso 2, que são os deslocamentos nas direções dos vínculos rompidos, provocados por hiperestático x2 com valor unitário. Nós temos, então, esses valores anotados. De novo, eu poderia também tirar outras respostas, como, por exemplo, a gama de momentos fletores, mas eu, isso a gente não vai usar agora, no momento, mais tarde, não vê que a gente precisa dos diagramas de momento, diagrama de portante normal, dos casos básicos, para poder calcular os termos de carga e os coeficientes de flexibilidade. Mas isso é uma outra aula. Então, aqui nós temos o caso 2 com x2 igual a 1, x2 unitário. O que nós acabamos de criar, tudo está sendo resumido aqui nessas imagens, eu tenho o caso 2, essa opção do sistema principal, nós aplicamos um valor unitário do hiperestático x2, neste caso, e a elástica resultante dessa aplicação do valor unitário do hiperestático está indicada. E também está indicado que estão indicados os coeficientes de flexibilidade do caso 2, o delta 1,2, que é o deslocamento na direção do vínculo rompido associado a x1, aí o préestático x1, e o delta 2,2, que é o deslocamento na direção do vínculo associado a x2, no caso 2, dos dois índices j, flexibilidade são 2. E aqui nós temos, então, essa interpretação física dos coeficientes de flexibilidade deste caso, deslocamento vertical absoluto no ponto de apoio eliminado associado a x1, provocado por x2 igual a 1, no caso 2. A mesma coisa para o delta 2,2, só que agora na direção de x2. Então é o que nós obtivemos aqui do que o F2 calculou para a gente lá. Resumindo, essas interpretações físicas dos termos de carga e dos coeficientes de flexibilidade para esta opção do sistema principal, opção A, em que nós retiramos os vínculos externos, eu tenho que, quando eu elimino um vínculo impedimento ao deslocamento vertical, impedimento de apoio externo, o que ocorre, o termo de carga ou coeficiente de flexibilidade, tem a interpretação física de ser um deslocamento vertical absoluto. Se nós, por acaso, não tivéssemos eliminado um vínculo externo que impediria o deslocamento horizontal, a interpretação física do coeficiente de flexibilidade seria um termo de carga, seria um deslocamento horizontal também absoluto. eliminou o vínculo externo, é sempre absoluto. E se nós tivéssemos retirado um impedimento à rotação, por exemplo, um engaço, transformou um engaço no tipo de gênero, eu tenho que o termo de carga e o coeficiente de flexibilidade correspondente é uma rotação absoluta naquele ponto onde o apoio foi eliminado. A continuação desse problema, da solução do problema, pelo menos das forças, é o restabelecimento das condições de compatibilidade. Isso é feito através da superposição de casos básicos como nós já vimos. O que nós fazemos? Nós vamos estabelecer essa condição de compatibilidade tornando o deslocamento do primeiro apoio eliminado duro, que é o que ele impõe. Isso nós somamos aqui o caso zero com o caso um, que é o produto do delta um vezes x um, mais o efeito do caso dois, que é o produto do delta um vezes x dois. Isso dá uma equação de compatibilidade que tem como incógnitas os dois hiperestáticos x um e x dois. A mesma coisa para o segundo vínculo eliminado, ou seja, nós vamos zerar na superposição os deslocamentos verticais do ponto do segundo apoio eliminado, ou seja, reestabelecendo a condição de apoio que foi eliminada. E isso dá uma segunda equação, que é a equação que está sendo mostrada, delta dois zero mais delta dois um vezes x um mais delta dois um vezes x dois igual a zero. Isso é um sistema de equações de compatibilidade, nós colocamos aqui de uma forma matricial, e a resposta desse sistema dá exatamente os valores dos hiperestáticos. Por acaso, o hiperestático x um deu um esse valor, que é indicado, 13, que é L sobre 20, e mais quer dizer que ficou com o resultado, esse mais significa que ele tem o mesmo sentido do que foi aplicado como unitário. E o menos do x dois, menos que L sobre 10, é porque o x dois, de fato, é uma reação para baixo, contrário ao que foi aplicado como unitário. No final, nós vamos resumir esse dois, esse reestabelecimento também para o segundo, segunda opção de sistema principal, que é o que nós vamos ver agora em seguida. A criação do segundo opção para sistema principal, opção B, vai ser feita agora no F2. Eu retornei ao modelo original, aí vou introduzir rótulo, aproveitando para ver um menu aqui no F2, que é o menu de rótulos. Então, esse é o menu de rótulos, como sempre, o F2 usa essa área lateral para as propriedades, os atributos que nós associamos, reutiliza essa área. Eu tenho aqui rótulos associadas a nós e rótulos associadas a barra. A gente vai ver que, na verdade, as rótulas sempre estão propriedades das barras, mas, como é comum a gente articular um nó, colocar uma rótula no nó, essa opção existe. De fato, o que está ocorrendo é que as duas barras estão sendo articuladas naquela seção comum ali no nó. Mas o menu aqui é essa, eu tenho essa opção, mais uma vez eu tenho aqui o botão de aplicar, eu vou aplicar aqui uma... Essa rótula vai ficar... Ele desenha dessa maneira e o apoio está indicado, eu vou aplicar também uma rótula no segundo nó. E eu vou salvar isso aqui, como esse já tem o carregamento, eu vou salvar aqui esse só com o nome, que seria o SPB, caso zero. Então, é o SPB, o segundo a opção de sistema principal, mas o caso zero. Só estou salvando para que se eu quiser depois resgatar essa solução. O que nós queremos obter de cada caso sempre são valores de deslocamentos e de rotações nas direções dos vínculos rompidos. Neste caso, o que nós fizemos foi uma eliminação de uma continuidade interna de rotação. Ou seja, eu vou desenhar aqui a elástica dessa estrutura e eu vou colocar aqui uma opção de mostrar valores de rotação. Por que eu estou interessado em ver a elástica da estrutura? Você vê que agora a elástica da estrutura, quando tem a introdução das rótulas, ela é uma elástica em que ficou restrita só o primeiro vão carregado, os demais vão nem sofrendo deformação, porque a rota ela desvincula essa coisa, essa viva aqui não é mais uma viva contínua, aqui há um ponto anguloso na elástica, a tangente da elástica não é mais contínua por causa da rota. Essas são as condições de compatibilidade que estão sendo violadas, a continuidade da tangente da elástica. E aqui a gente está vendo claro na elástica disso aqui no caso e o F2 está me calculando essa rotação aqui que é, na verdade, essa rotação que o F2 está indicando é a rotação absoluta, mas eu estou interpretando isso como sendo a rotação relativa entre a seção que está imediatamente à esquerda da primeira rota e a seção que está imediatamente à direita da segunda rota, da primeira rota. Essa é, o que de fato é o coeficiente de, pelo termo de carga desse caso. Vamos ver, eu vou mostrar agora a interpretação física desses coeficientes desse termo de carga do caso zero. Só para ilustrar também, a gente vai precisar mais tarde desse diagrama de momentos do caso zero e aqui eu estou só indicando o diagrama de momento de novo, só as duas barras descarregadas nem sofreram o momento desse caso porque o carregamento só atua no primeiro vão, então depende vai depender da solicitação externa. Mas, então, a interpretação física dos coeficientes do termo de carga do caso zero a gente vai indicar agora. Aqui, então, está mostrada essa figura com a elástica tracejada. Eu estou mostrando aqui, então, qual é a interpretação física do termo de carga delta zero. É a rotação relativa entre as sessões adjacentes à rota. No caso, como o segundo e terceiro vão não tem nenhum deslocamento, o delta dois zero é zero e isso sai naturalmente, mas isso é devido a essa solicitação externa que é o carregamento apenas no primeiro vão. Então, a interpretação física, quando nós temos uma eliminação do vínculo interno, o que nós temos é que os termos de carga são rotações relativas entre as seções adversais adjacentes à rota associada a X1, que é o delta um zero, aqui está mostrando a interpretação física do delta zero, e o delta dois zero, é zero, mas seria a rotação relativa entre as seções adversais adjacentes à rota associada a X2, provocada pelo carregamento externo no caso zero. que nós temos então no caso zero. A criação do caso 1 para essa opção B do sistema principal é análoga para a opção A. Eu vou primeiro retirar a carga do banco, porque a carga só aparece no caso zero, retirar então, selecionar a barra e apertar essa opção de remover e agora eu vou aplicar o par de momentos unitários adjacentes à primeira rota. Essa opção está aqui nesse menu em que eu tenho a possibilidade de aplicar nas extremidades de uma barra um ou dois momentos. No caso, eu vou aplicar um momento no sentido horário na extremidade direita da barra do primeiro vão e eu vou chamar isso aqui de X1 unitário na parte da esquerda que fica à esquerda na rótula e o valor aqui, esse é o momento MB. A convenção de sinais de momento da F2 é sempre que se o momento externo muito aplicado ele é positivo no sentido anti-horário e negativo no sentido horário. Então, eu vou aplicar um momento no sentido horário menos 1 e é isso que eu aplico. Esse momento ele é aplicado imediato na primeira sessão da barra adjacente à rota. Não existe nenhuma sessão entre a rótula e o momento. A primeira sessão à esquerda da rótula ela fica à esquerda do momento aplicado. e eu vou criar um outro par agora associado a outra parte então eu vou criar uma outra unitária à direita. Então, esse x unitário à direita agora é o MA porque é na extremidade inicial da bar central aqui e ele é no sentido anti-horário mais 1 eu vou aplicar. Então, o que eu tenho aqui são dois momentos unitários aplicados e eu tenho exatamente o meu caso 1 da opção B do sistema principal. Na verdade, não é bem o caso 1 porque o caso 1 envolve o hiperestático x1 com o valor final dele, mas eu vou do jeito que de mesma forma que no caso A eu fiz, eu vou salvar isso aqui com a opção B caso 1 unitário é o que nós fizemos. O que nós vamos obter aqui dessa solução são os coeficientes de flexibilidade do caso 1 eu vou ver a elástica o que eu tenho aqui que o F2 está me indicando são valores das rotações nas extremidades da barra. Olha que a elástica então, esse momento aplicado ele deu aqui uma deformada óbvio que essa deformada aqui é uma deformada que tem um fator de ampliação enorme para eu ver mas é interessante que a gente vê exatamente qual é a configuração deformada o terceiro vão não sofreu nada porque a rótula desvincula a deformada aqui entre as seções adjacentes a ela e eu tenho aqui que na verdade a rotação relativa é a soma desses dois valores de rotação absoluta que cada seção teve porque este é o delta e aqui a rotação relativa entre as seções adjacentes a segunda rota é o delta 2 1 então vamos ver exatamente isso essa interpretação física agora a interpretação física está sendo mostrada aqui nesse desenho eu tenho então as duas elásticas e aqui delta 1 no caso 1 e em relação às seções da segunda rota é o delta 2 todas são provocadas por x1 igual a 1 que é o caso 1 então essa interpretação física está aqui rotação relativa entre as seções adversárias adjacentes à rota associada a x1 provocada por x1 igual a 1 no caso 1 e o delta 2 é a mesma coisa entre as seções adjacentes a rota associada a x2 então isso é o que nós acabamos de calcular no f2 a criação do caso 2 para esta opção B do sistema principal vai ser feita primeiro retirando as cargas que nós fizemos no caso 1 isso seleciona as duas barras e aperta esse botão de remover ele remora eu vou criar cargas eu podia aplicar esse mesmo par na segunda rota mas uma questão de consistência de nome aqui eu vou criar mais duas cargas aqui é x2 unitário na esquerda portão esquerda do par de momento de novo esse é menos 1 porque é na extremidade final da barra do vão central então eu vou aplicar isso aqui está lá e eu vou criar o x2 unitário da direita e isso vai ser no início da barra do terceiro vão e no sentido anti-horário por isso é mais aqui eu vou também salvar isso com outro nome que é só para ficar separado aqui só vai caso 2 unitário esse sistema principal B caso 2 unitário é a mesma coisa inteiramente análogo ao que foi feito o caso 1 eu vou ver a configuração deformada e agora a gente vê aqui o primeiro vão agora que não tem nenhum deslocamento e temos aqui a elástica ampliada algumas mais de 100 mil vezes a escala de deslocamento está sendo exagerada com o fator de ampliação e o que a gente tem aqui esse valor dessa rotação é o valor da rotação relativa é uma rotação absoluta mas como a outra rotação é nula no primeiro vão essa de fato acaba sendo a rotação relativa e aqui a soma dessas duas rotações vai dar a rotação relativa entre as duas sessões adjacentes à rota conforme nós vamos ver o diagrama de momento do caso 1 eu não mostrei mas o diagrama de momento do caso 2 também é isso é bastante simples a gente vai ver depois que essa escolha do sistema principal ela tem várias vantagens ela vai facilitar muito o cálculo dos termos de carga com o exigente de flexibilidade e justamente até porque a principal razão disso é que os diagramas aqui de momento de momento de momento são muito mais simples no caso para essa opção B do sistema principal isso é clássico na solução das forças que em geral a introdução de rótulas faz com que na criação do sistema principal faz com que as contas dos cálculos sejam mais simples mas não há nenhuma diferença de fato qualquer que seja a escolha do sistema principal desde que se escolha um sistema que não tenha instabilidade seja que seja estável vai resultar num resultado final igual para qualquer tipo de escolha do sistema principal mas vamos ver então aqui só a interpretação física desses coeficientes de flexibilidade do caso dois temos aqui o desenho do caso dois não só a parcela que está dentro do colchete que é a parcela para x2 igual a um mas também multiplicando por fora o x2 como sempre a gente deixa em evidência o valor da incógnita e aqui estão indicados os coeficientes de flexibilidade delta um dois e delta dois dois mostrando essa interpretação física e que são as rotações relativas entre as seções adjacentes às rotas que foram introduzidas para a rota associada a x1 a rotação relativa é o delta um dois no caso dois e para a rota associada a x2 é o delta dois dois a rotação relativa é o delta dois dois nós vamos finalizar a solução também depois no final das duas mas só para mostrar como que a gente reestabelece que as condições que a equipe vão ver em seguida isso aqui resumindo então a interpretação física dos termos de carga e dos coeficientes de flexibilidade para a opção B do sistema principal a opção em que nós eliminamos vínculos internos de continuidade de rotação o que nós temos é quando a gente elimina uma continuidade interna de rotação o termo de carga e o coeficiente de flexibilidade são rotações relativas e se nós tivéssemos eliminado uma continuidade interna de deslocamento axial em termos de carga de flexibilidade é um deslocamento axial relativo é imprompo isso que a gente quase eliminar uma continuidade interna de deslocamento axial fisicamente você não consegue construir isso é uma coisa matemática mas e nem no F2 eu tenho essa opção também mas eu só estou colocando aqui para uma questão de completitude tudo que poderia ser feito também mas se tivesse eliminado continuidade interna de deslocamento axial o termo de carga e o coeficiente de flexibilidade seriam um deslocamento axial relativo a questão é que quando você elimina o interno é relativo a mesma coisa para o deslocamento transversal existe até um tipo de ligação que desvincula a continuidade de deslocamento transversal mas isso poderia também até se colocar isso no F2 mas não tem de fato a única continuidade interna que a gente elimina é introduzindo rótulas ou cortando por completo uma sessão como nós já vimos também que também elimina as três continuidades deslocamento axial deslocamento transversal e de rotação o que nós precisamos fazer para terminar a solução é restabelecer essas condições de compatibilidade que foram violadas no caso nessa opção B do sistema principal a primeira condição de compatibilidade que nós temos que restabelecer é impor que não há descontinuidade de rotação na primeira rota introduzida na verdade vamos impor uma rotação relativa nula não vai haver descontinuidade de rotação e a gente escreve essa equação Δ0 mais Δ1x1 mais Δ2x2 cada uma dessas são rotações relativas adjacentes à primeira rota introduzida a rota associada a x1 e nós calculamos essas rotações nos casos 0 caso 1 e caso 2 no caso 1 e no caso 2 nós calculamos os valores unitários mas na verdade o resultado final do caso 1 e do caso 2 é multiplicado por x1 e multiplicado por x2 respectivamente a mesma coisa para o restabelecimento da condição de compatibilidade na segunda rota introduzida é a mesma coisa para os outros termos para os outros coeficientes termos de carga coeficiente Δ2 mais Δ21x1 mais Δ22x2 é igual a 0 isso então dá um sistema de equações e eu tenho aqui a solução a solução a resposta disso são momentos refletores que a unidade são unidade de momento que carga distribuída unidade de força por distância vezes distância a quadrada unidade de força vezes distância que é unidade de momento e então aqui L2 sobre 15 mais e que L2 sobre 60 menos esse menos significa que o x2 tem um sentido oposto ao que foi utilizado para aplicar o valor unitário não tem nada não se pode adivinhar como é ou antever qual vai ser o sentido final do momento mas não tem nenhum problema só uma questão de sinal que vai simplesmente modificar nós vamos fazer um fechamento agora com o F2 esse fechamento vai mostrar aqui como que se obtém os esforços finais e a gente não fica só no cálculo dos hiperestáticos o que nós queremos são os esforços internos finais e a gente obtém isso também por superposição de efeitos o diagrama por exemplo de momentos de setores finais que está indicado aqui M é igual a M0 mais M1x1 mais M2x2 ou seja nós estamos utilizando a própria superposição de efeitos para determinar os diagramas finais já que os valores dos hiperestáticos nós calculamos pelas equações de compatibilidade é interessante observar que esses valores aqui QL2 sobre 15 e QL2 sobre 60 eles são exatamente dos momentos nessas sessões dos apoios anteriores eles são exatamente os valores dos hiperestáticos da opção B do sistema principal isso e inclusive o QL2 sobre 60 que foi deu um valor negativo ele ficou contrário ao que era indicado para o momento M2 que era um bico para cima de 1 e isso ocorre sempre outra vantagem da escolha do sistema principal com a introdução de rótulos é que a montagem final dos diagramas é muito simples ou seja nas seções onde as rótulas são introduzidas os momentos finais eles são iguais aos valores dos hiperestáticos com os sentidos que saiu mais ou menos dependendo da solução do sistema de equações de compatibilidade não estou mostrado aqui mas a mesma coisa pode ser feita para os diagramas de cortantes por superposição também diagrama de normal e então assim a gente finaliza a solução pelo método dos esforços eu vou só mostrar essa questão lá no F2 dessa superposição que é interessante a gente ver que as duas opções do sistema principal vão resultar realmente na mesma solução final vamos ver isso com o F2 vou aproveitar para mostrar esse final o restabelecimento das condições de compatibilidade e os diagramas finais através de uma simulação aqui no F2 eu voltei aqui para o modelo original eu vou primeiro desligar aqui as linhas de cota dimension line eu vou ligar de novo o grid e a tração do grid porque eu vou fazer aqui uma criação de um mais duas cópias desse modelo aqui nesse menu do F2 é o menu de transformações coordenadas só que eu vou fazer aqui uma transformação mas mantendo o original ou seja eu vou fazer uma cópia e eu vou deslocar esse modelo aqui para baixo de Y e eu vou aplicar aqui um power porque ele fez esse trocamento de Y e vai então eu fiz aqui duas cópias eu vou interromper essa questão eu vou desligar sair desse menu apertando lá na seleção ou ficando aqui de volta e eu vou também tirar esse grid porque não preciso mais dele eu vou até enquadrar aqui vou diminuir um pouco com o zoom mas o que eu quero fazer eu quero aqui o problema original aqui eu vou ter o sistema principal A em que eu vou eliminar esses apoios tirar esses apoios aqui centrais e eu vou introduzir rótulas aqui nesse de baixo que é a opção B do sistema principal então o que eu tenho aqui em cima eu tenho o problema original agora eu tenho o caso 0 da opção A o caso 0 da opção B mas o que eu vou fazer é superposição então os valores finais dos hiperestáticos para a opção A do sistema principal se vocês lembrarem que foi no MAPTool deu X1 deu 39 mais para cima e deu 6 negativo ou seja para baixo então o que eu vou fazer eu vou criar forças unitárias que são os valores os hiperestáticos vai ser o X1 mas não é o X1 unitário é o próprio X1 final da opção A na verdade eu vou até renomear isso para ficar bem claro o que eu estou fazendo X1 do sistema principal A então e isso deu uma força vertical de 39 o valor que deu esse valor eu vou aplicar aqui eu tenho aqui então essa força 39 aplicada para cima eu vou criar também uma outra força que é o X2 do SP A primeira opção do sistema principal e ele deu menos 6 então menos 6 aí eu vou aplicar esse menos 6 para cá então eu estou o que eu tenho é o modelo isostático que é o sistema principal com a superposição de carregamento do caso 0 mais o carregamento do caso 1 vezes o valor de X1 ou seja unitário vezes o valor final que deu 39 positivo para cima e superpondo isso ao carregamento do caso 2 que deu com X2 igual a menos 6 já aqui no modelo de baixo que é o caso opção B do sistema principal eu vou aplicar pares de momentos que são nas adjacências a cada uma das duas rótulas que são os valores finais dos hiperestáticos esses valores a gente mostrou eles literalmente mas a gente viu no diagrama de momento quais eram os valores eu vou aplicar então aqui na extremidade direita dessa barra então eu vou lá no menu de momento se aplicar na extremidade de barra eu vou aplicar aqui isso aqui é o X1 do SP mais aqui é o X1 da esquerda diretamente à esquerda da rótula esse valor deu QL2 sobre 15 mais e fazendo as contas esse valor dá 16 é um 16 como deu mais ele tem o sentido que eu apliquei do unitário o sentido que eu apliquei do unitário foi o sentido horário o sentido horário no F2 é o sentido o sinal dele é zero nessa barra do meio eu vou aplicar na verdade isso aqui não vai ser só o X1 vai ser o X1 vai ser o X1 do SP A da direita e ao mesmo tempo eu vou aplicar aqui o o X2 do SP B da esquerda ou seja eu estou aplicando nessa barra em cada uma das extremidades um valor de momento que são o valor na extremidade inicial eu vou aplicar o 16 e na extremidade final eu vou aplicar o valor vocês lembrarem era menos que L2 sobre 60 esse valor com Q igual a 15 L igual a 4 dá 4 mas esse sentido é o sentido horário porque menos é contrário ao que foi aplicado como unitário o que foi aplicado como unitário foi um unitário foi negativo porque foi aplicado o horário mas como é menos que L2 sobre 60 troca o sinal ou seja vai ficar na verdade 16 e 4 a gente vai aplicar nessa barra esses valores esse 4 então está contrário ao unitário que foi aplicado no caso 2 na opção B do sistema principal finalmente eu tenho mais um movimento aplicado na extremidade de barra que é o X2 do SPB da direita direita da rota e esse valor vai dar um momento de 4 no sentido horário ou seja menos 4 e porque no S2 o momento externo aplicado no sentido horário é negativo anti-horário é positivo então está aqui eu vou salvar isso aqui com o botinômio só para também manter aqui o histórico superposição nós estamos fazendo aqui uma superposição e essa superposição é conjunta dos 3 casos eu tenho de todos os 3 casos para cada uma das opções do sistema principal então relembrando em cima nós temos estrutura original no meio nós temos o sistema principal A com a superposição dos casos básicos levando em conta os valores finais a mesma coisa aqui embaixo é uma superposição dos casos básicos mas para a opção B do sistema principal eu também vou fazer aqui ligar aqui o reação o valor de reação essa opção de display a gente liga e desliga as opções aqui no Astur então eu liguei as reações então eu vou primeiro olhar a configuração deformada desse modelo olha que coisa interessante quer dizer eu tenho exatamente se eu ligar aqui vou ligar também o carregamento junto com as opções para ficar mais claro eu vou carregar essa aqui é a opção em que eu ligo o carregamento com o resultado eu vou ver o que nós estamos aqui obtendo olha só que coisa interessante eu tenho aqui eu apliquei forças de 39 e menos 6 que são exatamente iguais as reações de apoio do problema original e o que eu tenho na superposição a solução é igual nós estamos reproduzindo exatamente a mesma solução pelas duas opções do sistema principal a elástica é absolutamente a mesma você vê que a gente aqui reestabeleceu a continuidade da elástica adjacente à rota na opção B a gente reestabeleceu a condição de que deslocamento é nulo nesse ponto e veja que esse ponto poderia se deslocar para cima e para baixo mas ele está lá bem com deslocamento nulo nesse nó por quê? porque os valores das forças aplicadas são justamente os valores iguais às reações de apoio foi isso que nós fizemos nós calculamos as reações de apoio dos apoios interiores aqui na opção A do sistema principal e a mesma coisa nós calculamos os momentos aqui na opção B e se eu olhar então o diagrama de momento do retorno desse problema eu vejo vou até desligar aqui o carregamento para não ficar poluindo muito meu desenho mas reparem que os três diagramas aqui só desenhado afastado da rota o GF2 faz isso quando tem rota mas os valores são absolutamente iguais você vê que esta é a superposição de efeitos e isso demonstra como nós resolvermos o método das forças qualquer que seja o sistema principal a gente sempre chega no mesmo resultado esse vídeo foi um complemento do vídeo anterior em que nós demos toda essa teoria só que agora nós fizemos repetimos tudo mas utilizando o GF2 como um simulador para mostrar isso numericamente para também eu acho que reforçar alguns conceitos que são muito importantes no caso do método das forças que a gente tem que entender o que a gente está fazendo é importante a gente fazer essa entender esse conceito aumente principalmente depois quando nós formos entrar em outros tipos de solicitações externas como por exemplo variação de temperatura recálculo de apoio isso é um entendimento dessas interpretações físicas desses coeficientes de flexibilidade dos termos de carga é muito importante o que está faltando aqui no EFASO é como a gente calcula isso manualmente isso é que nós vamos fazer um vídeo em seguida nós vamos aprender a determinar esses termos de carga esses coeficientes de flexibilidade utilizando o princípio das forças virtuais o conceito todo nós já vimos nessa nessa aula que é ela conceitualmente é muito importante porque ela define tudo que é importante para o método das forças o resto é a escolha do sistema principal por uma questão de às vezes pode ser mais o cuidado que nós temos que ter para escolher sistemas principais que tenham soluções simples e que não tenham instabilidade esses vão ser os cuidados que nós vamos ver depois na continuidade desses vídeos que nós vamos ver o 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